Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Wizzy, sejam bem-vindos a mais um vídeo E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo tutorial E hoje eu vou estar ensinando aqui a vocês como fazer uma plantação automática de cacau no Minecraft, beleza pessoal? Enfim, antes de tudo mais eu queria agradecer a vocês pelo feedback que vocês deram no vídeo do último tutorial que eu fiz O último primeiro no caso, que foi o da neve, então muito obrigado mesmo, fiquei bem feliz com o feedback, beleza? Mas em prosseguirmos aqui, vamos aqui para o tutorial, beleza? Só uma demonstração rápida aqui, aparentemente você vê uma árvore normal, uma árvore do jungle E com vários cacais na lateral Mas simplesmente a gente apertando algum botão aqui, um simples botão Ó, percebemos que dropa todo o cacau, toda a semente de cacau, né? Em maior quantidade do que antes Então vamos aqui repor o nosso cacau para mais futuras recolhercimentos, né? E depois de um tempo que a gente crescer o cacau, a gente vem e aperta de novo o botão E ele vai dropar tudo de novo, beleza pessoal? Enfim, vamos lá para o tutorial de como fazer essa plantação automática de cacau, né pessoal? Lembrando que ela é super compacta aqui, como você pode ver ele não ocupa quase nenhum espaço, né? Praticamente uma árvore normal, beleza? Mas enfim, chega de enrolação e vamos para o tutorial Beleza pessoal, voltamos aqui no nosso mundo de tutoriais Então eu vou mostrar aqui para vocês como que faz, beleza? Primeiramente a gente vai pegar todos os materiais Que a gente vai usar a redstone, a tocha de redstone, o repeater e o pistão, né? Que é os mecanismos de redstone e o botão que eu esqueci A gente também vai usar aqui, para a gente poder estar fazendo essa plantação automática A semente de cacau e a madeira do jungle, né pessoal? Vou mostrar aqui para vocês, pessoal A semente de cacau só pode ser plantada na madeira do jungle, né? Então olha aqui para vocês terem uma noção E aqui não tem como Então você vai ter que achar um jungle Coletar a madeira do jungle E também coletar a semente de cacau Que aparece no jungle ou nas minas abandonadas, né? Enfim, vamos jogar esses dois blocos fora aqui Nós já vou usar o de grama depois Enfim, para a gente começar a fazer aqui nossa máquina, né? Nossa plantação automática de cacau, né? A gente vai fazer o seguinte, pessoal A gente vai ter que escolher um bloco normal aqui No caso eu vou pegar um de ferro para ficar fácil para vocês verem Mas no caso de vocês pode ser qualquer bloco Pode ser cobblestone, pode ser terra, pode ser madeira Pode ser qualquer bloco Então primeiramente a gente vai colocar um bloco no chão Onde a gente vai ter que colocar o botão, beleza? Senão esse aqui vai ser o nosso bloco ativador, beleza? A gente vai cavar na frente do bloco Um, dois, três, quatro, cinco Opa, errei, colocou mais Cinco espaços aqui, ó Peraí, cadê um bloco de terra aqui? Pode ser isso aqui mesmo Cinco espaços assim E debaixo do bloco a gente vai cavar mais um E vai colocar uma redstone embaixo dele, né? Então ficando aqui a gente vai cavar mais um assim Outro assim e outro assim Então vai ficar meio que esse esquema, né? Três blocos assim e três buracos de segundo nível, né? Vai ficar mais ou menos esse esquema aqui Então você faz no seu mundo esse estilo, beleza? Então, dentro desses três buracos aqui Só nos dois primeiros A gente vai colocar dois repetidores Dois repetidores, no caso, né? O segundo repetidor você vai colocar no nível três Que no caso é quase no final Mas no três aqui, assim Vai sobrar um pouquinho, né? No caso você vai dar Uma, duas batidas nele Então vai chegar no nível três Duas batidas no repetidor E vai chegar no nível três, beleza? A gente vai fazer o seguinte Sabe nessas duas blocos aqui? Esses dois blocos A gente vai quebrar dois blocos também Do lado dele Vai ficar esse esquema assim, ó, pessoal Opa, peraí Vai ficar esse esquema Aí a gente vai quebrar mais um E vai juntar, pessoal Então a gente vai fazer um esquema tipo isso, ó Vou ligar a redstone aqui E bem nessa aqui A gente vai colocar uma tocha Então vai ficar esse seguinte esquema Na parte do botão, né? A gente vai apertar ele meio Que vai ativar e desativar rapidão Na frente aqui, pessoal Do último bloco aqui A gente vai colocar uma tocha de redstone, né? Então quando a gente colocar Ela vai ficar apagada Porque o repetidor Nós não repetidor A redstone vai estar emitindo a energia Para esse bloco Que vai estar fazendo apagar essa aqui Então quando a gente apertar O redstone já vai emitir energia Para a tocha Ela vai meio que acender rapidão E automaticamente Ela vai apagar Por causa dessa redstone, beleza? Mas parcialmente é isso Então a parte do botão aqui A gente está praticamente pronto, né? Então a gente já pode fechar Essa parte daqui, ó Não tem problema Você pode fechar Que vai ficar de boa Vai ficar funcionando Porque esse esquema Ele faz com que Mesmo fechado funcione, né? Então em cima dessa tocha De redstone aqui A gente vai colocar Um bloco Um bloco não Um pistão, né? Então vai ficar o seguinte A gente vai apertar o pistão Opa, errei A gente vai apertar o botão E o pistão vai subir rapidão E já vai abaixar, beleza? Então em cima do pistão, pessoal A gente vai colocar Mais cinco blocos Da madeira do jungle Que no caso traduzido É a madeira da selva, né? E você me pergunta Por que cinco madeiras? Não pode ser mais Mais no caso, né? Pessoal, o pistão Ele tem capacidade De empurrar até oito blocos, né? Então a gente vai ter que Colocar cinco de madeira E pra poder funcionar Fazer um esquema De repetidor aqui em cima Um esquema de flip-flop Pra poder voltar a madeira As madeiras pro chão, né? Porque se a gente apertar aqui Como vocês podem ver Vai subir Mas não vai voltar A gente vai ter que Quebrar aqui Deixa eu quebrar aqui Mais rapidão Só pra ficar cinco de boa A gente vai ter que colocar Mais dois blocos qualquer O bloco é opcional Você escolhe aí Em cima Aqui em cima, né? Pra poder fazer um esquema De flip-flop, né? Então vai ter que ser Uma, duas, três, quatro, cinco De do jungle E duas de ferro Aí no total vai dar sete Mas se você fala Ui, você não falou que é oito? Sim, pessoal O oito Lançar Lá em cima aqui Não vai poder colocar Não vai ter Não vai poder ter um oito aqui Então a gente vai ter que fazer Um esquema assim, né? Então vai ficar parcialmente assim Cinco de madeira E dois de qualquer outro bloco, né? Aqui nos últimos blocos Aqui a gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar dois pro lado E um pro outro lado Então vai ficar dois de um lado E um do outro, né? Aí a gente vai colocar o seguinte A gente vai colocar dois aqui em cima Vai ficar esse esquema assim No bloco de um lado A gente vai colocar Outro aqui em cima E vai colocar Outro aqui na lateral Vai fazer meio que um esquema De guardar chuva, né? Pessoal Aqui, pessoal Nesses dois aqui Os esquema de dois blocos A gente vai colocar Uma tocha de redstone na ponta E uma redstone bem aqui, né? Aqui a gente vai colocar um repetidor Se eu não me engano Eu esqueci de falar Não, eu já coloquei lá Os três toques Achei que tinha esquecido Mas não esqueci, não Então, pessoal Antigamente Era só você fazer o seguinte Opa, eu esqueci aqui A gente vai colocar um pistão aqui também Opa, pera aí A gente vai colocar um pistão Caramba Um pistão bem assim, ó Virado de ponta pra baixo Nesse bloco, né? Então se a gente apertar aqui, ó Ele vai subir E vai descer Mas, lógico A gente vai ter que terminar De fazer nosso esquema De redstone aqui, né? Vamos quebrar isso aqui Pera aí Vamos tirar isso aqui E isso aqui Então Antigamente Se você colocasse uma redstone aqui Automaticamente Já funcionava, né? Mas depois dessa nova atualização Não tem como mais fazer isso Então a gente vai ter que fazer O seguinte esquema Vai ter que colocar Uma tocha nesse bloco Aqui Num bloco Que fica na frente do repeater Vai colocar mais um bloco de ferro Em cima dessa tocha, né? Vai colocar outra redstone aqui Então ela vai ficar apagada Vai colocar outro bloco aqui Vai colocar outra redstone Aqui em cima Então ela vai ficar Meio que acesa, né? E a gente vai fazer o seguinte, pessoal A gente vai Meio que colocar Outra Outro ferro Outro bloco de ferro aqui Pra ficar nesse seguinte esquema A gente vai descer Uma tocha redstone aqui E outra aqui Então ela vai ficar assim Vai ficar apagada, né, pessoal? Então Se a gente vir aqui testar, ó Ele já vai subir Já vai descer rapidão, né? Então como vocês puderam ver aqui Essa é a técnica A gente vai formar quase que um guarda-chuva Vai colocar um pistão aqui No bloco do meio Pra ficar pra baixo E aqui A gente vai fazer Esse seguinte esquema aqui Que vocês estão vendo, né? Então eu já vou quebrar aqui rapidão Só pra vocês terem uma noção De como que ficou, né? Deixa eu quebrar aqui Então Parcialmente ficou desse esquema Aqui, né, pessoal? A tocha aqui embaixo Os repetidores aqui E tudo certinho, né? Então se a gente apertar Ela, no caso Vai abaixar e subir rapidão, né? Então a gente vai Coloca a semente de cacau, né, pessoal? Vamos colocar aqui Que eu vou colocar Vamos colocar só de alguns lados, né? Alguns lados aqui A gente colocou em todos, né? E vamos pegar só uma Bone Meal Pra gente fazer uns testes aqui, ó Então você deixa durante um tempo Você pode ver, ó Ele cresce muito rápido Essa aqui já tinha crescido Antes mesmo de colocar os Bone Meal Você deixa em torno de 5 minutos Já cresceu tudo Então é bem rápido Você pode estar fazendo Vários dessa aqui E ligando no mesmo esquema De Restore Então você, tipo Aperta o botão Em várias árvores dessa aqui Cai tudo de uma vez Então é um esquema Bem básico mesmo É bem legal Então se a gente apertar aqui, ó, pessoal Ela vai cair mais da metade, né? Se você não sabe Quando um cacau Ele tem 3 níveis, né? No caso Eu vou mostrar aqui pra vocês Tem esse nível básico O segundo E o terceiro, né? Então se você quebrar o primeiro Vai dropar Pera aí Pera aí Vamos colocar no nosso survival Que só não dá pra mostrar Se você quebrar um Vai dropar só um Porque você quebrar Esse aqui vai dropar dois E você quebrar esse aqui Vai dropar três, né? Então é nesse esquema aqui, pessoal Então você vai me perguntar Como que no meu Tava aparecendo uma árvore lá e tal Então eu fiz o seguinte, pessoal Eu peguei umas folhas aqui Se você não sabe Vou até pegar aqui Pra mostrar pra vocês Bem rápido Cadê tesoura? Não lembro de que fica tesoura Tesoura Aqui tesoura Deixa eu ir pra uma árvore qualquer aqui Vou mostrar aqui pra vocês, ó Coloca no survival Se você quebrar uma árvore com tesoura Ela dropa o bloco de folha, né? Pessoal Então se você colocar aqui no criativo Nem precisa Essa máquina aqui Você consegue construir no survival Porque eu mesmo já construí Num mundo meu que eu jogava Você pode pegar aqui nesse bloco, pessoal Esse bloco de ferro aqui Na verdade No seu mundo vai ser um bloco aleatório E você pode estar meio que cobrindo aqui essa parte de redstone Então você primeiro vai cobrir, lógico Não vai ficar perfeito no começo Você vai cobrir tudo, vai ficar um quadrado E depois você vai fazendo aqui os retoques, né? Pra ficar parecendo uma árvore Igual eu mostrei lá na demonstração Ficou bem parecido numa árvore Então você quase não tinha uma diferença, né? De árvore com uma máquina, né? De redstone Então enfim Particularmente é isso, pessoal Então esse foi o vídeo tutorial de hoje Se você gostou Não esquece de deixar um like aí Um favorito que me ajuda a incentivar A trazer mais vídeos pra vocês E vamos lá, pessoal Tenta bater um recorde de mais ou menos 30 likes no vídeo Não vai ser nenhum recorde Mas vamos lá Vamos dar uns likes aí Porque me ajuda bastante, beleza, pessoal? Fiquei bem feliz pelo feedback Do meu último vídeo de tutorial Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Pra poder acompanhar mais tutoriais Enfim Se você puder deixar um comentário aí Eu agradeceria bastante, beleza, pessoal? Então é isso Até mais E fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.